Música Olá, já podes chamar os teus pais e correr até à cozinha. Sabemos que para ti a Páscoa é uma altura repleta de chocolates e por isso hoje vamos ensinar-te duas receitas simples, mas muito doces, tal como gostas. Vamos aprender juntos e adosar esta época. Olá a todos, estou hoje aqui para vos dar uma dica de como fazer uma atividade simples e divertida com os meninos em casa. Como estamos próximos da Páscoa, por que não fazermos uns ovos de cereais? Então passo a dizer os ingredientes que são necessários. Vamos usar cereais de arroz de fato ou se preferirem cereais de chocolate. Para juntar estes cereais vamos necessitar de marshmallows e manteiga. Depois de tudo dos marshmallows derretidos com a manteiga, vamos utilizar os corantes da cor que mais gostarem. Para formar os ovos, podem formar com as vossas mãos ou fazer as figuras que mais gostarem ou então utilizar formas de plástico que tenham de ovos de Páscoa. No final, põem um bocadinho de gordura para poderem desenformar bem os ovos. Então depois da manteiga derretida com os marshmallows, juntamos os cereais adicionais e vamos envolver tudo. E para que não fiquem assim sem cor, vamos juntar a cor que mais gostarmos. E para que não fiquem assim sem cor, vamos colocar a cor que mais gostarmos. Vamos envolver tudo. As duas partes. E vamos colocar o preparado. Vamos juntar as duas partes, deixar que se juntem as duas. Depois de desenformar, ficará com este aspecto, assim mais consistente e como verificaram, podem fazer de várias cores, com o celerial sem cor e com o de chocolate. Trago-vos aqui então mais uma sugestão para a Páscoa. Fazer brigadeiros em formato de pintaim. Então vamos precisar de poucos ingredientes. Precisamos de leite condensado, uma tablete de chocolate, neste caso vamos usar chocolate branco, derretido com manteiga. Para a decoração, vamos utilizar estas vermicélis da cor dos pintaim, amarelos, e podemos utilizar, pode parar para fazer os olhos ou até pitas de chocolate. Ou o que tiverem em casa, utilizam conforme o que tiverem em casa. Depois de fazer o preparado do chocolate com a manteiga e com o leite condensado, que levam ao fogo e vão ter que deixar fazer o ponto. Depois de deixar o ponto correto, deixam arrefecer e então aí vão poder utilizar e fazer os pintaim. Depois do preparado já finalizado, vamos pegar então no nosso leite condensado com chocolate branco e com a manteiga e vamos fazer uma bolinha. Podem deixar os vossos filhos fazerem a bolinha, que vai ajudando também a trabalhar a metadecidade de filha e eles colaboram na atividade convosco. Aqui foi utilizado o chocolate branco, mas podem utilizar o chocolate que tiverem em casa, pode ser o chocolate leite, o chocolate negro, aquele que preferirem. E vamos então decorar com o que tiverem em casa também, à vossa disposição. Aqui neste caso vamos utilizar, já que vamos fazer pintaim, vamos utilizar amarelo. E vai ficar com este aspecto. Podem até fazer um pintaim assim criativo, todo colorido. e colocar aquilo que quiserem. Fazemos assim, desta forma. E fiz aqui uma forma improvisada que vocês em casa também podem fazer, como se fosse a casca de um ovo. Podem fazer com cartelinas, com papel. E vamos então... Vamos pôr aqui o nosso pintaim, com mais ar de pintaim e os olhinhos. E falta aqui mais qualquer coisa para que se pareça mesmo um pintaim. Neste caso, se tiverem em casa algum açúcar de modelar, podem fazer que assim acabe ser tudo comestível. Podem fazer o bico. Neste caso, se fiz com a cartelinha e podemos fazer aqui a crista. Podemos fazer mil e uma formas. Aqui estão o pintaim, mas podemos fazer desde coelhinhos até ovinhos. Aquilo que mais quiserem. Quanto mais diversidade, melhor. Uma boa Páscoa a todos. Esperamos que tenhas gostado. Agora ajuda a limpar a cozinha e depois delicia-te com estes ovinhos e brigadeiros. Mas não comas açúcar em excesso. Amanhã nós estamos de volta com mais uma sugestão para a Páscoa. Até lá. Porta-te bom. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto